Há muitos anos atrás, uma empresa chamada Playtime chegou a ser a melhor indústria de fabricação de brinquedos de todo o mundo. Inclusive, ela chegou a produzir brinquedos como esse, ou até mesmo como esse aqui. Até que de repente, em um fatídico dia, todo mundo da fábrica desapareceu misteriosamente. E agora, anos depois, finalmente chegou a hora de nós nos aventurarmos nessa fábrica abandonada e descobrirmos a verdade por trás desse mistério. Este, senhoras e senhores, é Pops Playtime. Bom, senhoras e senhores, muitos de vocês aí recentemente me pediram pra trazer esse jogo aqui no canal, dizendo que esse se trata aí de um dos jogos de terror mais fantásticos e mais apavorantes dessa geração. E, obviamente, como o terror se trata de um dos focos principais aqui desse canal, é claro que eu fiquei extremamente ansioso e extremamente empolgado pra ver do que se trata essa bagaceira aqui. Então, chegou a hora de descobrirmos todos juntos aqui o que vai acontecer nesse jogo bizarro, misterioso, macabro e polêmico. Então, senhoras e senhores, preparem os seus corações e não se esqueçam de deixarem um like aqui nesse vídeo. É extremamente importante, não só pra divulgação desse vídeo, como também pra divulgação do canal e do meu trabalho também. E se inscreva aqui se você não quiser perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre coisas extremamente assustadoras, tipo... Essa garrafa aqui. Sem mais enrolação, vamos partir então direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, por fim estamos aqui na tela de título de Pops Playtime, tá? Confesso pra vocês que esse jogo já não tá me passando uma vibe muito boa, porque essa música que tá tocando aqui, honestamente, tá me passando muita vibe daquele álbum lá do Everywhere The End of Time, tá ligado? É um álbum de música bem triste aí. Provavelmente vocês que já são inscritos no canal sabem do que se trata isso aqui, né? Mas enfim, vamos começar então aqui, tá? Já gostei da estética meio que de VHS. E, obviamente, estamos vendo aqui a fábrica Playtime, né? Pelo menos é o que eu presumo, porque tem um P em cima, então deve ser a fábrica, né? Mas enfim, vamos começar aqui. Ok, só um detalhe, tá? Esse jogo aqui, ele é separado por capítulos, tá? Esse aqui, aparentemente, é o primeiro capítulo e eu nunca joguei antes. Essa aqui é a minha primeira vez, tá? Então, vamos lá. Uma pequena apertada, né? Uma tradução meio porca, mas enfim, vocês entenderam. Como um ex-empregado da empresa Playtime, você finalmente volta para a fábrica muitos anos depois que todo mundo lá dentro desapareceu, né? E esse aí eu imagino que seja o pop, tá ligado? Aparece o Cookie Monster com a porra de um batom todo estourado na calçada, eu fui pra caralho, mas enfim. Ele tá bonitinho, tá fofo. Confesso, tá muito fofo. Amei isso aqui. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos ver se vai ter mais alguma história. Ok, tem mais história. Olha, estética da hora, velho! O que você está prestes a ver? O que porra é essa, velho? Tá. Uma garota que pode falar com ela? Eu vou ver primeiro. Ela é a primeira garota que realmente pode ter uma conversa com um filho. Se você acredita, apenas veja. Tá todo lagado, todo estourado, mas enfim, eu acho que... Essa é a Poppy? Eu achei que era o bicho azul. Jesus Cristo. Se eu vejo uma porra dessa, eu acho que eu queimo, mano, na mesma hora. Caralho, adorei a estética disso aqui. Nada mal. Eles estão apresentando essa Annabelle aqui da Deep Web, tá ligado? Falando que essa é a primeira boneca inteligente já inventada, né? Eu achei que a porra da Poppy era o bicho azul, sei lá, foda-se também. Playtime Co. está oferecendo tour de fábrica em apenas R$ 2,99 por pessoa. O que é o time? Playtime? Gostei. Gostei aí da propaganda, velho. O que você está esperando? Venha visitar a fábrica. Jesus Cristo, velho. Nossa senhora, ficou alto do nada, mano. Tá, ok. Tours pela fábrica, somente R$ 2,99 por pessoa, tá ligado? Barato pra cacete, velho. Caralho. Meu amigo Charlie Brown, velho. Ó, eu não gosto de boneca, tá? Que isso já fica registrado aqui. Eu tenho um certo medo de boneca. Eu não gosto de boneca. Não gosto do rosto da boneca. Não gosto de manequim. Mas é isso. Pops Playtime. Pops Playtime, né? Não tem um S no final. Ficou chamando de Pops Playtime. Não sei porquê, mas enfim. Vamos lá. Vamos começar, então. Já me deu uma vibe muito pesada essa porra, velho. Eu, honestamente... Eu tô um pouco desconfortável e nem começou a bagaça do jogo, tá ligado? Então vamos lá. Vamos começar isso aqui. Quando ele decidir carregar, né? Pode demorar à vontade, velho. Pode demorar três dias. Eu tô super paciente hoje. Não tem problema. Que coisa eu pego a minha... Ah, não preciso mais pegar a água. Ok, já carregou. Meu santo Cristo, velho. Tá lagando... Ah, não. Ah, tá. Ok. Essa aqui é a entrada da fábrica, então. Cara, que reflexo horrível, tá ligado? Mas tudo bem. Tá valendo. Não tem problema. Ok. Tô na fábrica. Ó, aparentemente essa aqui é a recepção do bagulho. Tem um lápis, uma caneta e um PC. Um VHS da Disney, mano. Caraca, reeleão, velho. Leite Piri Closing, mano. Que merda é essa, velho? Tá. Ok, eu gostei. Jesus Cristo, velho. Eu vou embora daqui que essa recepção já não foi muito agradável, tá ligado? Tá, eu consigo passar por aqui? Ok, eu consigo pular. Eu consigo correr com o Shift. Nice. Pelo que me falaram, parece que isso aqui tem muita vibe de Bendy Ending Machine, tá ligado? Que, inclusive, é um jogo por capítulo que eu gosto muito também. Como a saudável. Como o Brom. O Brom é o Família Dinossauro aqui. Tá, o E para abrir portas, ok. E de abrir. Claro, faz sentido, né? Um trinzinho, velho. Trinzinho tchutchu, cara. Mas por que que essa porra tá ligada numa fábrica abandonada? Me preocupa um pouco, mas não tem problema. Ah, o Ctrl abaixa, o espaço pula. Ok, já sei os controles de core aqui, velho. Candy Cat, velho. Gato do doce, mano. Essa porra deve tá estragada pra caralho. Olha isso, mano. Ok. Tá, eu tenho que explorar alguma coisa por aqui. Tá um pouco escuro o jogo, mas eu imagino que essa seja a intenção. Mas, tipo assim, dá pra ver com clareza ainda, pelo menos, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos lá na ala de segurança. Somente membros. Bom, eu era um ex-membro, tá valendo? Olha essa desgraça, mano. Queime isso aqui antes que reproduza. Pop quer brincar. Isso aqui é muito vibe de Bending Machine, tá ligado? E para interagir, ok. Quebrei essa merda, foda-se. Ok, eu preciso de um código pra abrir. Então, vamos identificar qual maldito código é esse, tá ligado? Tá. Oh, peguei a fita! Tá, ok. Tab Items. Ah, tá. O Tab, no caso, eu abro o menu de pause. Bem animadinho, por sinal. Bem coloridinho. E eu tenho duas fitas aqui comigo. Duas fitas da Disney. Na verdade, parece que tem três, quatro, cinco, seis, sete fitas aqui. Então, ok. Eu acho que eu não posso assistir a fita, somente coletar. Então, vamos lá. Vamos dar uma verificada aqui. Ah, dá pra pôr a fita aqui, caralho. Opa! Vamos assistir Disney, cara! Meu nome é Leith Pierre. E eu sou o head of innovation aqui, no Playtime Code Toy Factory. Ok. Se você está vendo isso, então você está me derrubando. Sim, nós tocamos esse pequeno tape no looping, e nós vamos ter o primeiro dia. Não, eu sou o derrubador. Só para você ter consciente, enquanto nós nos preenchermos principalmente sobre nossos produtos de alta qualidade e excelente saúde, nós também nos preenchermos sobre nossa segurança. Por exemplo, essa fita está cheia de trígores de alta qualidade, que, uma vez fechada, vai turnar a fábrica de alarme de emergência, e não vai ter contacto no bloco. Esse é um dos mais importantes aspectos do nosso sistema de segurança. Sem spoilers. Então, você tem a minha avaliação. Não é tão tarde para virar. Eu espero que você está certaine que o que você está fazendo é valido. Tá, ok. Então, ele deixou essa fita claramente para avisar aí a galera que quiser, tipo, invadir, tá ligado? Então, tudo aqui foi intencional. Nada... Caralho, eu achei que era um minion aqui, tá ligado? Eu achei que era uma mini pessoa, velho. Vamos lá. Eu não consigo colocar outra fita aqui? Ou será que... Não, eu já coloquei a fita. Por que eu estava com duas fitas, tá ligado? Acho que ele já entrou com uma fita no rabo. Ok. Passei. Entrei. Mas aqui está fechado, né? Eu não sei se eu quero continuar jogando isso, não, mano. Estou achando bem desconfortável isso aqui, sendo bem honesto. É tudo bem. Tá. Provavelmente... Deve estar nesse trem aqui, tá ligado? Porque o trem é colorido, certo? Caralho, que merda foi a... Nossa Senhora! Dá para jogar futebol, Ronaldinho. Fui. Vem aqui. Rasteira. Vem. Desculpa. Eu me empolguei um pouco. Tá. Então, vamos lá. Se eu seguir a cor do trem, é verde, rosa, amarelo e vermelho. Ok. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Porque ali é tudo colorido. Talvez seja isso. Não sei. Estou chutando aqui. Qual que era a cor mesmo? Ah, eu tenho memória curta. Desculpa, velho. Tá. Verde, rosa, amarelo e vermelho. 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 Vamos lá. Verde. Qual que era a cor mesmo? Ah, tá. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Chupa a sociedade. Eu sou o rei dos puzzles, velho. Dos puzzles, velho. Dos puzzles. Cara, que porra é essa, mano? Tem uma mochila jato aqui dentro. E uma fita azul. Essa fita aqui parece ser pirata. Eu acho que a fita do... Puta. Acho que era a fita do vida de inseto. É, tinha essa porra dessa cor bizarra. Ó, dá pra chutar a cadeira, mano. Cadeira gamer, mano. Eu adoro essa cadeira gamer. Vou levar pra mim aqui da cadeira. Eita, porra. A física disso aqui é meio bizarra, velho. Vai, vamos levar a cadeira. Vamos levar. Ninguém tá usando. Eita, cara. Tá, foda-se. Vai. Vamos parar de decidir. Ah, tá aqui. Então eu preciso colocar no videocassete azul, mano. Você aí. Você sabe o que é videocassete? Ou só eu sou véio aqui, mano? Eu adoro isso aqui. Eu quero ter um videocassete em casa, mano. Ok. Playtime. É um comercial. Isso aqui tá me dando umas vibes de fita de FNAF absurda, tá ligado? Ah, olha só. É a maquinária lá do Crash, mano. Do Crash World of Cortex, velho. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Segura ambos os canos. As mãos gigantes. E aperte para atirar e aperte de novo para retrair. Caralho, mano. Caralho, é o Scorpion, velho. Somente atire em pequenos objetos. Ele tá pegando uma torradeira, literalmente. Não atire no funcionário. Nossa! Com a cabeça, velho. O fio é condutivo. Use para... Ah, legal. Então, no caso, o que eu vou usar nas mãos é como se fosse um fio, tá ligado? Que eu posso energizar duas partes diferentes, né? Se alguma parte precisasse ser energizada... Tá, abre essa porra pra mim, por favor. Eu agradeço o tutorial. Yes! Eu vou virar uma máquina, velho. Eu vou virar um Buzz Lightyear. Ah, caralho. Pega essa merda. Ok! Ok! Peguei um! Nossa Senhora! Dá pra dar um tapão, irmão. Tá, segurar. Caralho, que massa! Eu sou o Scorpion, velho! Olha que da hora! Olha que ma... Vem cá, vem cá. Vem você, ó. Oxi, cadê? Aqui. Não dá pra puxar pra lá? Ah, eu só puxo pra cima de mim. É, é. Afinal de contas, se eu vou soltar um bagulho, eu vou conseguir muito jogar pro lado, né, Gabriel? Idiota. Ok. Nada mal. Nada mal. Gostei bastante, adorei. Quem vai tomar um tapa no céu da boca? Quem vai? Aqui, ó. Vou quebrar a TV. O barulhinho. Ai, que fofo. Adorei isso aqui. Achei... Ah, ó. Tem a mãozinha azul aqui, ó. Tem que apertar, mano. O sensor de mão, mano. Caralho. Oh, shit! Fala, meu nobre! Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui, velho! Toca aqui! Acho que ele não tá reagindo muito bem, não, ó. Vai. Fica quietinho aí. Que bonitinho. Vamos pegar aqui, ó. Ah, desculpa. Deixa eu pegar nada. Ah, tá feio que eu derrubei. Ai, que bonitinho. Oh, eu quero esse boneco, velho. Gostei dele. É um hug, cara. Então o nome do boneco não é pop. É hug. Eu vi essa porra desse boneco em todas as thumbnails de vídeo e eu achei que ele era o pop. Tudo bem. Falha no engano, meus consagrados. Esse aqui é o abraço. É o abraçador, mano. Tá. Eu consigo dar uma mamade... Não. Ok, vambora. Eu tenho que fazer o seguinte. Tá, aqui no caso eu vou precisar das duas mãos. Aqui eu preciso só de uma. Então, partiu. Nossa senhora. Ah, boa. Eu vou conduzir o fio até aqui, tá ligado? Ok, liberei essa porta. Ou não. Ué. Não era pra ter liberado? Eu acho que era pra ter liberado. Mas eu não consigo abrir esta merda. Peraí. Isso aqui não tava aqui, né? Esta merda não tava aqui. Brigar, vale o meu consagrado. Toca aqui. Oh, eu gostei desse bichinho. Eu gostei pra caralho dele, velho. Gostei muito dele. Aí, aí. É, provavelmente eu tenho que entrar na mesma porta que eu abri, né? Porque, afinal de contas, é uma chave de uma porta, então... Ai, que susto, velho. Eu vi o reflexo e achei que era alguém ali, velho. Ah, mano. Vai começar com essa putaria, velho. Puta merda. Ah, um dinossaurinho! Tem o família dinosaur. Isso é sangue? What the fuck, mano? Caralho. Caralho. Minha sombra tá meio ponto EZ aqui, mas tudo bem. Ok, eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Provavelmente não. Vamos correr pra cá. Lembre-se. Faça... É, coisas pra fazer, no caso, né? Seja bonzinho com os outros. Chega na hora e não se esconda atrás das portas para assustar a molecada. Foda-se. O que você não pode fazer? Fique aqui depois das oito. Misuse? Misuse? Misuse. Misuse, né? No caso, tipo, você utilizar o tempo de trabalho, o tempo da empresa, de uma forma que não é viável, tá ligado? Brinque com o maquinário. E... Col... Enter innovation. Ah, entrar na parte de inovação sem autorização. Ok, já sei que eu vou pra lá, né? Chega aí! Uhul! Que da hora! Essa pô, tá anti-gravitacional pra caralho. Tá, ok. Eu preciso tomar um choque aqui nesta bosta? Qual foi? Botar o dedo na tomada pode ser que dê bom, né? Não sei. Ok, tem alta voltagem e tem uma parada aqui que eu preciso apertar, certo? Ou eu tô ficando louco? Hum... Nada pra cá. É, tem esse fio na real, né? Caralho, eu tenho uma lanta... Será legal se desse pra cair aqui embaixo, né? Será que eu consigo puxar o bagulho aqui, véi? Calma aí. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. É, não deu muito certo. Eu vou parar de tentar isso aqui. Vamos lá! Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, claramente. Ou eu preciso puxar... Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa aqui, mas eu acho que eu devo estar ficando meio louco da cabeça. Mas, enfim. Tá, claramente é algo aqui. Espero que eu não... Espero que eu não consigo pegar esses fios aqui, tá ligado? Tem que ligar aqui, tem que pegar aqui. Eu vou sair pegando em tudo, véi. Mão boba pra caralho, véi. Ah, aqui, rapaz. Ó, não tinha visto isso aqui, véi. Tem umas mãozinhas até marcando. Nossa senhora! Segure para... Ah, legal. Vamos energizar o bagulho, então. E agora eu preciso colocar isso aqui em outro canto, galerinha. Galerinha. Ah, legal. Eu consigo ver no círculo, então, o quão longe eu consigo ir, tá ligado? Opa! Ah, entendi o meme, cara! Eu preciso botar aqui também. Mas eu não sei se vai dar. Vai? Vai dar? Vai dar bom? Yes! Fucking shit! Motherfucker! Vambora. Vambora, porque... É... Então, né? Tem... Tem alguma coisa que... Caralho, tem uma música tema do bicho, véi. Tá, ok. Deixa eu dar uma lida aqui pra tentar entender um pouco mais da história, né? No caso, eu preciso ter um pouco mais de contexto. Huggie Wuggie. 1984, que foi a criação do bicho, né? A empresa Playtime desenvolveu milhares de brinquedos diferentes, mas nenhum conectado com pessoas mais do que o Huggie Wuggie. Nosso fundador, Elliot Ludwig, nome chique, hein? Então, ele queria criar um brinquedo que poderia abraçá-lo para sempre. Eu não duvido que tenha sido isso que o brinquedo fez, mas enfim. Como é sempre verdade, a empresa Playtime tem quatro passos, né? Um processo de quatro passos para criar os brinquedos que mais parecem com vida. Tipo, pessoas com vida, tá ligado? E o plano foi um sucesso. Com um pouco de string e... Com um pouco de fios e poliéster, né? Cabos, poliéster. Nosso amável amigo Huggie foi trazido à vida. Huggie Wuggie acabou sendo o brinquedo mais popular e o mais bem-vendido de todos. Nice, maravilha. Parabéns para ele. Fico muito orgulhoso. Tanto que ele bagunçou tudo aqui. Huggie, tá ligado? Se bem que ele deixou na ordem, pelo menos. Pau no cu dele. Eu quero morrer e eu quero ir embora dessa fábrica. É isso que eu quero agora, tá? E a sala de testing aqui? Eu abri alguma... Ah, eu acendi as luzes, na real, né? Foi isso que eu fiz, então. Dá para se esconder aqui embaixo? Não, droga. Caralho. Os olhinhos ali das trevas, mano. Oh, shit. Eu preciso da mãozinha vermelha, né? Na real. Porque só essa aqui não vai bastar, mano. Então, deixa eu ver se liberou alguma coisa ali atrás, mano. Se bem que isso aqui não estava aqui, né? Não. Isso aqui, na real, era o que estava, né? Mas agora fecharam a porta, pelo menos, né? Ok. Nada mal. E tem umas marquinhas de groselha aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Não tem BO, não. Deixa eu ver se eu liberei alguma coisa aqui que eu provavelmente não vi. É muito provável que foi o caso. Mas talvez seja só isso mesmo, né? Não sei. É bom dar uma explanação. Tem alguma coisa aqui? Caralho. Calma. Está escuro para caralho esta bosta. Nossa senhora. Eu não gosto de estar aqui. Ok. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora desta bosta. Estou começando a ficar com medo, velho. Nossa senhora. Tá. Aqui eu acho que não tem mais nada. Era só ligar a energia mesmo e foda-se. Era isso. Dá para colocar de novo aqui? É, dá para energizar de novo, né? Não sei se eu vou conseguir energizar com alguma coisa, mas enfim, foda-se, né? É, não dá para energizar com mais porra nenhuma. Então, vambora. Vou pegar essa desgraça aqui e vou trazer junto comigo aqui, ó. Vai. Vira o Megazord. Pronto. Cara, o que tem que eu não peguei aqui em cima ainda? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando, velho. Definitivamente tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Tá, no caso, a placa falava sobre entrar na ala de inovação, mas tipo, eu não estou vendo como eu posso entrar aqui agora. Ah, porta azul! Ô, caralho! Eu não vi, porra! Obrigado! Ué, eu não entrei na porta azul. O quê? O que você faz com a mão? Você bota no negócio azul! Mas eu botei! Na outra porta! Ah, tá! Ah, entendi, tá. Muito obrigado! Pela ajuda! É uma sala bem bonitinha, velho. Faça um amigo. Foda-se. Foda-se, palma com essa merda. Eu vou embora, tá? Não preciso disso, não. A minha vida já tá... Foda-se, velho. Eles fecharam essa merda, infelizmente, mas vamos lá. Vamos lá, vai. Vocês viram o que eu vi, né? Eu não vi isso sozinho. Eu não estou ficando louco da cabeça, não, né? Provavelmente não. Esse desgraçado filho de uma raparanha tá... Eu consegui enxergar... Ah, não, mano. Não, não, não. Eu não quero, velho. Starway to hell! Gostei da referência. Salve, ele é de Zeppelin. Só que o contrário... Ah! Alguém, alguém, alguém... Alguém tem que botar uma fita isolante ali, velho. Tem que botar uma fita isolante e babra! Eu tô trincado, gente. Eu não tô nem zoando, velho. Ó, gostei. Tem uns bichinhos sem cabeça. Tem um gato que é uma mosquinha aqui, ó. Olha que coisa linda, né? Coisa bonita, né? E tem a porra do torso do... É estranho ver esses brinquedos. Eu tô associando meio que como se os brinquedos estivessem mortos, tá ligado? Ok. Tem um VHS laranja aqui. Muito bonito, por sinal. E tem o Rob e o robô... Nossa, parece que eu tenho um martelinho, velho. Mas que... Que merda. Vem cá. Vem comigo, Rob. Vai. Vem comigo! Vamos para a escada! É, não deu muito certo. Foda-se. Deixa ele lá, então. Já que eu não posso... Caralho, as corridinhas, mano. Oxi. Maluco! Olha aquela boneca, velho. Caraca. Será que eu consigo pegar ela? Nossa, seria muito bom se conseguisse, velho. Ó. Me fudei! Não! Meu Deus do céu! Que medo, cara. Ela subiu, mano. Eu não quero mais fazer isso, não, velho. Foda-se essa merda. Tudo bem, foi culpa minha. Eu procurei. Não tem problema. Ok. Eu assumo. Meu Cristo, velho. Ok. Tem umas marcas de mão aqui. Eu tenho que descer, né? Foda-se. Ok. Desci. Eu fiquei com um pouco de... Ok. Eu gostei do desenho dela aqui. Bem bonitinho. Bem simpático, né? Tá. Por que que tá... Por que que tá me dando isso aqui? Ah, eu tenho que apertar e segurar. É verdade, né? Oh, shit. Oh, shit! Vou dar mais uma volta por aqui, porque... Provavelmente tem... Caralho, eu tô... Ah, tem uma cabeça de um gato. Dá pra montar já. Dá pra fazer um brinquedo aqui. Um bincredo. Né? Nada por aqui. Dá pra descer aqui no túnel? Não? Não. Infelizmente, não. Oh, shit. Tem uns cantinhos. Caralho, vai se foder! Foda-se. Maldito, velho. Opa! Que porra é essa? Eu peguei alguma coisa. Parece uma bateria. Mas eu não sei o que é. Eu preciso achar a outra porra da mãozinha, velho. Vamos, meu consagrado. Eu tô caçando aqui pra ver se não tem mais nada. Porque eu... Eu... Em real, eu tô querendo achar aquele VHS laranja. Não sei se tá escondido. Ah, na real, eu vim pra cá, né? Aqui é a saída. Então, definitivamente, tem alguma coisa aqui pra eu pegar... Ah! É verdade. Eu peguei a bateria. Eu tenho que botar ali em cima. Não no VHS. Ali em cima. Burro! Droga, não dá pra puxar a luz. Não dá pra sacanear nada aqui nesta bosta. Foda-se também. Meu Deus! Caralho, irmão! Que da hora, velho. Calma. Peraí, vamos lá. Então, eu preciso achar mais... Três baterias? Tá, no caso... Será que isso aqui abriu a... Que barulho é esse? Que barulho é esse, caralho? Ah, achei outra bateria aqui. Tá brilhando, caralho. Nossa, tá brilhando pra cacete, mano. Ó, ok. Eu não tô gostando muito desse jogo. Eu quero desligar. E nunca mais abrir e pedir reembolso da Steam. Mas, infelizmente, como eu não posso fazer isso... Eu vou ter que me manter por aqui. Não tem problema. Não tem BO. Vambora. Tem mais algum aqui que eu não achei, velho? Opa! O que é isso? Ah, é só uma porra de uma cabeça aleatória, velho. Ah, achei o VHS! Nice! Maravilha! Ok. Os VHS, pelo menos, eles estão me contextualizando um pouco mais das coisas, né? Então, eu tô muito interessado em achar tudo, velho. Deixa eu botar pra tocar esta bosta, velho. Vambora. Liga! Obrigado. É a garra do Toy Story. Eu não sei. Eu não podia lhe dizer. Lembra quando a maintenance levou em uma sujeita nesse lugar? Não. Exatamente. Ninguém nessa empresa estúpida sabe o que eles estão fazendo. Ah, eu sinto que eu não vi uma única caixa em seu lugar antes de começar a flutuando a caixa com um carro que eu tenho. Certo. Eu entendo. É um bom programa e um bom prazer. Mas... É difícil ficar feliz com isso quando a fabricação é na nossa próxima. Porque nós não podemos encontrar bocas estúpidas bocas estúpidas. Rich. Caralho, o maluco tá puto, hein? Ah, você está certo. Você está certo. É... É para as orfãs. Eu só desejo que existisse mais bocas. Qualquer coisa mais seria mais abençável. Se... Se é isso mesmo uma palavra? Abençável. Ah, tem alguém reclamando das caixas, falando que as coisas não estão mais normais desde que aconteceu alguma coisa, desde que alguma coisa está pela fábrica. Eu acho que tem alguma coisa a ver com os brinquedos, mas não tem o contexto completo da situação, né? Mas enfim. Bom, coloquei dois. Faltam dois. Então, vamos achar esses outros dois. Ah, achei a outra bateria aqui. Está brilhando, caralho. Nossa, está brilhando pra cacete, mano. Tem uma dinossaurinha aqui. Ai, caralho. Filha da puta, mano. Primeira vez que o bagulho vem na minha cara assim, velho. Nunca vem. Aí, na hora que vem, vem. Não é pra vir. Talvez se eu voltar, pode ter alguma coisa, mas eu acho que não. Ah! De novo! Ah, vai se fuder, meu irmão. Vai se fuder, cara. Pô, toda hora que eu passo, o vazamento está aqui, irmão. Achei a outra desgraça! Achei a terceira aqui, velho. Está aqui em cima escondidinho, mano. Filha da puta, velho. Vamos puxar aqui. Vem, filha da... Eu peguei? Eu acho que eu peguei. Pelo visto, eu peguei. Ou eu peguei ou eu joguei muito longe, tá ligado? Mas ok, provavelmente tem coisa nas prateleiras de cima, então, né? Porque foi a única coisa que eu não olhei até agora. Porque eu sou uma mula. Oh! Eu já tinha pego! Eu sou um imbecil, velho! Eu fiquei três anos porque eu não peguei essa bosta! Desculpa, gente. Agora foi. Agora foi. Eu já estava com essa porra no meu rabo. Eu deveria ter olhado meus itens, velho. Isso que dá não olhar item. Fica a lição aí. Fica o dever. A luvinha vermelha, caralho! Yes! Pronto. Agora eu vivrei oficialmente o Bob Esponja, senhoras e senhores. Agora vamos lá. Ó, esquerda. Direita. Direita. Boa. Like a parque da Xuxa, tá ligado? Vambora. Eu não sei se eu estou muito orgulhoso de ter feito isso, mas enfim. Ó, escorregadinho. Uhul! Uhul! Perigo não entre. Parece ser um bom lugar para entrar. Vamos entrar. Eu não posso entrar? Ah, tá, pô. Entendi. Ó. Ok. Grab to complete... Ok, tá. Escorrega, filha da puta! Tá, então eu tenho que pegar o número 1 e botar no número 2, provavelmente. Ah, tem que fazer a porra do puzzle de novo, da energia solar, velho. Caralho, mano. Que faz confusa, tá ligado? Vamos lá. Ok, agora aqui eu preciso... Oh, shit! Vamos lá. Eu tenho que fazer o caminho. Não tem jeito, velho. Tenho que fazer o pior caminho aqui nessa bosta. Tá, agora... Eu vou precisar usar... Opa! Peraí, peraí. Ai, caralho! Porque eu não consigo chegar aqui, mano. Tá, tem algum meme que eu tenho que fazer aqui, velho. Não é possível. Não é possível. Porque essa porra também tem que energizar. Ah, eu subo aqui, caralho. Nossa, eu sou meio idiota, né? Eu sou meio burro, às vezes, mas tudo bem. Ah, meu caceta. Pega! Pega, velho! Bota aí! Ok, provavelmente não é aqui. Eu acho que eu tenho que... Eu tenho que circuitizar... Merda, eu tenho que circuitizar o outro bagulho ainda por cima, velho. Então eu já sei o que tem que fazer. Eu já desvendei o puzzle. O puzzle é muito fácil. É ridículo de fácil. É horrível. Facilmente horrível, tá? Só vem pra cá. Aí agora... Escorrega pra cá. Nice. Agora vem pra cá. Não! Não era pra fazer isso? Acho que não. Não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema. Eu aceito a derrota. Não tem problema nenhum, não. Foda-se, tá ligado? Ah, talvez eu tenha que atirar daqui. E aí eu consigo jogar aqui. Eu não sei, gente. Talvez tenha que passar aqui. Vim pra cá. Caralho, que bagulho confuso, irmão. Que bagulho confuso, irmão! Ok, vamos tentar de novo. Porque isso aqui tá... Isso aqui tá mais complicadinho do que eu imaginava. Vamos lá. Desceu por aqui. Ah, tá... Ok, ok. Mais fácil do que eu imaginava, tá vendo? Falei que era fácil. Ok, liguei o trenzinho de ururu, velho. Foda-se. Foda-se, meu irmão. Eu não gosto de não estar no controle da minha situação, mas ok. Não tem muito o que fazer aqui. Não! Ah, mano, olha essa merda. Olha essa merda, mano. Boneca não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Olha essa bosta, velho. Olha essa bagulho. Quem vai arrumar essa merda aqui, cara? Ok, eu saí na cápsula do Drácula aqui. Eu tô com a impressão que eu vi alguma coisa ali em cima, mas... Eu vou fingir que eu não vi. Make a friend. Faça um amigo. Ok, vamos fazer um amigo. Faça um amigo. 1960. Nosso fundador, Elliot, era um visionário. Ele construiu um palco para todos... É, construiu basicamente um cenário, né? Para todas as maiores conquistas da empresa Playtime. Apesar de todas as coisas incríveis que ele inventou, a máquina de fazer um amigo é uma das mais criativas, impressionantes e avançadas. Ela é responsável por quase todos os brinquedos da Playtime vendidos no mercado até esse dia. Tudo que precisa é alimentá-lo com partes corretas, no caso, né? Então, ele vai pintar, juntar e fazer uma inspeção de qualidade no brinquedo sozinha. Que porra de máquina é essa, véi? O Walt Disney, 1949, véi. Essa máquina pode fazer tudo isso e mais. Será que eu vou virar um Megazord se eu entrar nela, véi? Eu posso tentar, né? Que bacana, que lindo, né? Legal, um monte de cabeça de boneca aqui. O jogo não intencionalmente acabou me ajudando, eu acho, né? Não sei se era isso mesmo. Não sei, provavelmente não, mas enfim. Faster and Happiness. Adote um Orphan... Adote um Orphan hoje. Ok. Confesso que é uma escolha meio estranha de imagem, mas... Não sei, só eu achei meio esquisito essa imagem, pra dizer o mínimo. Foda-se, né? Vamos continuar isso aqui. Eu vou fingir que eu não tô nessa fábrica abandonada aqui. Tem alguma coisa... Eu não entendo o que são esses buracos, véi. É o banheiro dos funcionários, mano. Que merda é essa, cara? Eu consigo... Não deixe eles entrarem, se levante. Graças a Deus que esse jogo tem checkpoint, que não é Bending Denk Machine, nas primeiras datas de lançamento, véi. Graças ao bom Deus, véi. Agora eu posso fazer merda à vontade. Essa foi a morte mais incrível que eu já fiz na minha vida. Dá pra fazer... Precisa de energia. Ok. Cara, tá tocando uma música de serenata infantil muito desconfortável no fundo. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, Bob Esponja Calça Quadrada. Vambora. Não parece Bob Esponja com aquelas luvas lá, mano, de Karatê, véi? Roya. Ok, o VHS rosa e... Ou isso aqui é ferrugem, ou isso aqui é sangue pra caralho, mano. Mas não é sangue, é sangue pra caralho, tá ligado? Obrigado, senhoras e senhores. Já fiquei profissional nisso aqui, tá? Muito obrigado. Oh, fuck. É um super puzzle, caralho. Pera aí. Tá, isso aqui vai ser interessante. Vamos lá. Preciso energizar o bagulho. Então, eu suponho que eu preciso fazer isso aqui. Certo? Ah, e agora eu coloco aqui? Não, eu preciso passar em alguma coisa. Ah, eu preciso passar nesta bosta aqui. Calma aí, calma lá, calma lá. Na real, tem dois bagulhos que eu preciso passar, né? Tá, então vamos lá. Passei aqui, agora eu volto. Atravesso o fio, foda-se. Não, calma aí. Fiz uma puta numa capirotagem absurda aqui, velho. Calma lá. Vou fazer o bagulho direito, ó. E se eu vier daqui? Será que eu consigo? Nice, consegui. Agora eu venho aqui. Venho aqui. Nice. Agora... Ah! Fucking shit! Agora eu tô confuso. Porque são dois pra ativar, né? Tem que ativar esses dois, caralho. Merda. Ah, na real... Pega no meu... Não, mentira. É... Eu acho que eu entendi qual que é o meme disso aqui, velho. Isso aqui não é tão difícil quanto parece, não, galerinha. Isso aqui não é tão difícil quanto parece. Pera aí. Primeiro... Ahn... Pera aí. Vamos lá. Vamos fazer o bagulho direito. Calma, calma. Calma. Calma lá. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei... Eu sou um idiota, né? Eu acho que eu sou um idiota. É isso. É oficial. Eu sou um puta de um idiota. Calma aí. Puta que pariu. Era só fazer essa merda, velho. Certeza que vai. Pega essa bosta direito! É sério isso? Por que eu não consigo puxar agora, velho? Não faz... Ah! Achei o VHS ali, rosa! Calma aí. Eu vou pegar essa bosta. Calma aí. Achei o bagulho mó escondidinho aqui, velho. Caralho, mano. O cara é top, velho. Como é que eu vou pegar essa droga agora? Calma aí. Deixa eu vir pra cá. Aí agora eu pego essa bosta aqui. Pronto. Peguei. Depois a gente assiste esse VHS da Disney aqui, tá? Deixa eu pensar. Eu preciso passar reto pra lá. Só que ao mesmo tempo eu preciso... Por que que agora pegou essa bosta? Não faz sentido, mano! Não tinha pegado essa merda, velho. Ah, foda-se também, né? Ai, eu quero chorar pra caralho. Ai, meu Deus do céu, velho. Vai tomar no cu dessa porra aqui, velho. Será que eu consigo ficar pendurado se eu me jogar, velho? Acho que não, né? Que isso é o VHS! Ok, vamos ver o VHS, então, foda-se. Então, Stella, o que fez você querer trabalhar na Playtime Co-Factoria? Jogar com toys quando eu era jovem foi tão mágico. Eu poderia ir direto do meu quarto de cama para qualquer lugar do mundo. Era uma ótima sensação. E... Ser capaz de trabalhar em uma fábrica co-factoria? Alguma coisa que possa proporcionar uma coisa que eu era muito feliz como eu era. É uma ótima sensação, também. Às vezes, mas eu realmente... Não sei se eu puder voltar. Para ser um filho, eu quero dizer. E é estranho. Porque... Os adultos são apenas crianças, mas mais velhos. Eu não acho que nenhum mundo realmente se sente como um adulto. Mas o seu corpo só se torna mais velho. E mais velho. E depois você morre. Que triste! Os seres humanos humanos não podem ficar novos para sempre. Há coisas, mas... Como alguns humanos que podem ficar novos para sempre. Serem muito mais velhos que uma pessoa. Eu quero dizer... As pessoas mais velhas que nunca vivem ainda são mais velhas do que aqueles. Então, eu acho que todos são sempre velhos em relação a algo. Certo? Ok. Eu acho que estamos a meio que fora de trato. É... Isso aí foi de zero assim muito rápido. Eu achei que o jogo tinha travado por um momento, porque parou tudo, mas enfim. Ok. Uma entrevista meio estranha de emprego, mas... Ok. Entendi o meme. O meu objetivo agora é fazer essa merda. Tá ligado? É fazer essa bosta aqui, velho. Obviamente não é para eu vir por aqui, velho. Então deixa eu tentar fazer essa merda aqui. Ahn... Pera aí. Calma, calma. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu tenho que puxar essa porra. Eu não sei porque não puxou aquela hora. Agora puxou, tá ligado? Foda-se. Foda-se. Beleza. Tá bom então. Tá bom o jogo. Beleza. Entendi qual que é o meme agora. Quer ver que eu não vou chegar? Não, não vou chegar. Tem que achar uma outra forma de colocar em volta dessa bosta aqui. Hum... Fuck. Fuck, fuck. Ah! Puta que pariu. Ah... Puta que pariu. Ah... Eu vou conseguir, calma. Eu vou minjar na calça. Eu vou minjar na calça. Eu vou minjar na calça, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Para, amor, cacete. Porra. Aaaaaaah! Uuuh! Uuuuh! Depois de três dias? Foda-se! Ah não! Tá! Ok! Calma! Eu quase chorei pra... Achei que eu tinha me matado... Eu achei que tinha me matado... Tá... Vou ligar a energia, vamos fazer um... AAU! Meu Deus do céu! Caraca, que bagulho. Que bagulho alto do caralho. Vai tomando seu cu, velho. Vai aí, mano. Será que eu tenho que entrar nessa... Eu acho que eu tenho que entrar nessa bosta. Puta que pariu. Não, acho que não. Eu tenho que botar alguma coisa aqui, na real. Eu tenho que botar peça, né? Ou não, não sei. Ah, não. Pera. Tá, ok. Eu liguei o bagulho, pelo menos. E aí? E aí? Tem algo aqui atrás? Aqui na frente? Aqui do lado? Ali atrás? Aqui na frente? Aqui atrás? Opa, pera aí. O que é isso aqui? Nada. Ninguém sai daqui sem um brinquedo. Então eu preciso de um brinquedo. Não tem problema. Não tem problema. Então, isso... Ai, caralho. Ai, a placa! Aqui, velho. O que eu tinha ativado na primeira vez. Esqueci, mano. Pronto. Fia no cu. Ah, um brinquedinho branquinho, velho. Bonito. Ah, é um gato. É um gatinho. Vai, gatinho. Vai. Eu tô me sentindo naquela cena do Monstros S.A., tá ligado? Vamos ver. Vamos ver todo o processo realizando. Vamos, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Achei que tinha alguma coisa ali em cima. Ó. O maluco comendo o brinquedo. Me dá... Me dá o brinquedo. Me dá o brinquedo. Ó, tá quase. Já tá pintado. Virou uma abelhinha. Yes! Eu quero outro brinquedo. Vai, vai. Monta, 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 monta. Vai, monta, monta. Monta, monta, monta. Yes, yes! Monta! Ok. Ai! Nossa! Que violência, moço. Boa! Boa! Ok. Agora... Ai, caralho. Que porra é? Você tá escaneando meu gato, véi? Me dá meu gato logo. Eu quero o meu brinquedo. Ô, porra. Cara, que regra estranha. Ninguém sai daqui sem um brinquedo, né? Vou levar meu UD no dia de trabalho. Vem, meu consagrado. Vem. Vem em mim. Vem em mim, gatinha. Vem. Não rosna, não. Isso. Olha que coisa bonita. Que coisa bonita. Olha. Vem, filha da puta. Obrigado. Pronto. Enfia essa bosta aqui agora e vai. 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 Escaneando. Ok. Brinquedo aceito. Muito obrigado. Que bom que ele foi aceito. Não foi rejeitado. Jogado na escuridão do inferno. Äh, ok. Ah! Oh, oh! 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 Tipo! Oh! Ih! Oh! Ah! Nossa, nossa, vai Ai Meu Deus do céu, meu Cristo Vai, não, pira, não Ai caralho, eu vou ficar surdo Eu vou ficar sem voz Mas eu queria Ele não tá colado em mim, eu não quero Eu morri, eu morri Nossa senhora Oh, eu tô suando, mano Oh, oh, oh Eu tô suando, velho Vai tomar no cu desse jogo, porra Vai se foder esta merda desse jogo, porra Caralho, mano Vai se foder esta bosta Não Foda-se 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 Meu Deus Cara, oh Maluco Maluco, velho Vai se... Ai, ai, ai Que merda Agora que eu vi ele lá dentro Caralho Caralho, ele sai de... Eu tô cuspindo Eu tô mamando Eu tô chorando Vai Nossa senhora, mano Meu Deus do céu Que bagulho alto do demônio Finaf, filha da puta Vila Sésamo Do caralho Que bom Caralho Mano do céu Vontade de tirar a roupa, velho Eu tô suando, cara Eu tô suando Eu tô chorando Eu tô rasgando o cu, velho Meu Deus, cara Oh Opa, porra Isso aqui não é de Deus, não, mano Isso aqui é do diabo Vamos lá Agora eu vou fazer o bagulho certo Eu só saio Sai, caixa Que porra de caixa Que a gente tá vindo comigo Sai, caixa Isso, obrigado por sair, caixa Meu Deus Aqui, ó Olha, parece tudo quanto é canto, velho Caralho, o maluco é uma aranha O maluco é uma aranha, velho Tá, não Ó, tem que ir em todos os lugares É que tá arriscado Ok, pelo menos eu caí Ok Escorregou Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Ai, 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 ai Não tô vendo Cara, ele tá colado comigo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Não dá Não dá Não dá Não dá Ai, ai, que agonia o barulho, velho Que agonia o barulho, cara Ah Oi Nossa Vai tomar no cu Vai tomar no olho do cu esse jogo Vai se fuder Fodas Não dá Mano do céu Quase trinquei o cu aqui Que não passa nem vivo fibra, velho Ai, a caixa que eu tenho que tirar daqui Pera aí Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Eu vou me jogar Eu vou me jogar Foda-se Eu não sei sair daqui Eu não sei escapar daqui Pera Vem, vem 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 Cara, eu vi Vila César, mano Se eu tivesse de fralda, mano Eu acho que a minha fralda estaria cheia agora Vai ser brincadeira Eu só me segurei porque a fralda tá no banheiro Caralho Nossa senhora Sem bait, mano Sem bait Puta, tem mais um VHS pra botar nesta merda Enfia um dedo no meu cu e me chama de madame Deve tá pendurado ali, né Provavelmente Deixa eu dar uma pesquisada Pelo menos agora tá safe Tá calmo Aí eu vou lá e me jogo, tá ligado Eu não vi nenhum VHS pendurado por aqui Talvez Ali 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 foi onde ele caiu, né Não sei Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou ali na frente Deixa eu dar Deixa eu dar uma respirada primeiro Que esse jogo não dá, velho Eu preciso dar uma respirada urgentemente Senhoras e senhores Tá, foi aqui que ele caiu, né Então Ali eu vou cair junto, caralho Estranho Por que tem essa passarela aleatória pra cá, tá ligado Não faz sentido essa fase Esse mapa não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Nem o menor e nem o maior Mano, se eu estivesse nesse lugar andando assim Desse jeito, velho Eu acho que eu Mano, sem brincadeira Eu não tancava não, velho Tenho medo pra caralho de altura Foda-se Se eu me jogar ali Será que vai dar bom? Foda-se Eu vou embora Eu vou embora E foda-se, gente No stop Danger Go back Volte Ah, foda-se Vamos dar um beijo nos bonecos aqui Ok Eu honestamente Não tô vendo nenhuma fita aqui, galera Caralho Os bichos estão todos ensanguentados, irmão Vai se foder, cara Ok Eu acho que eu vou Eu vou embora Eu vou retomar Oxi Cara, que porra é essa, mano? Parece que eu tô na casa da minha bisavó, velho Oxi, eu tô reto? Eu tô Que merda é essa, irmão? Cara, eu tô sentindo que eu tô, tipo, sei lá, mano No iluminado, né? A casa da minha bisavó Sei lá, velho Por que que tem essa porra aqui no meio da fábrica, irmão? Vai aparecer duas gêmeas no meio do corredor também? Provavelmente A mimir Boa noite Oxi, o que é isso? Ah, é um cavalinho É um cavalinho, mano Que fofo, caralho Eu vou provavelmente precisar Uma casa de boneca, ok Tá, isso aqui provavelmente eu não posso puxar agora, mas Dá pra mimir aqui Dá pra mimir Legal Mas aqui tá tudo vermelho e eu não gosto disso Muda essa música, pelo amor de Deus Muda essa bola Ah, não, mano A pop, caralho A pops do Chaves Cara, isso aqui é Annabelle total Se você não falar que isso aqui é inspirado em Annabelle Vai se fuder, se tá errado, tá ligado? Isso aqui é Annabelle, mano Ah, meu caralho Vamos abrir Ah! Ah! Cara, achei que a porra tava empirrada, velho Ai, que arrepio Você abriu meu vidro Meu Deus do céu, velho Meu santo Cristo, velho Que porra é essa, mano? Que porra é essa, irmão? Ah, que belo começo, né? Que belo começo Caralho Caralho Maluco, aquela perseguição lá vai se fud... Mano Falar real Assim Vibe, tipo, bending nem panchina Mas mil vezes mais bizarro e assustador, na minha opinião, tá ligado? Aquela perseguição... É porque... Por que que eu tô falando que é vibe bend? Porque, tipo assim, capítulo 1 Começa mais lento Te introduz ao cenário, ao ambiente Você aprende as mecânicas E no final tem uma perseguição Do... 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 Do tinhoso, tá ligado? No final do capítulo E aí depois acaba num gancho pro próximo, tá ligado? Claramente inspirado em bend isso aqui Mas isso aqui eu achei muito mais bizarro que bend Muito mais assustador Muito mais creepy E acabou É Capítulo 1, senhoras e senhores Agora Só esperar o capítulo 2 Seja lá quando lance Acho que não vai demorar muito, mas Caguei Caguei e não foi pouco Parabéns Bom, senhoras e senhores Esse foi Pop Playtime, capítulo 1 Como vocês podem ver aqui Eu estou completamente bem Com muita sanidade mental aqui Pra desperdiçar no resto desse vídeo Eu amei esse primeiro capítulo aqui Pelo fato de ser somente o primeiro Eu já tenho certeza que nos próximos Eles vão despirocar ainda mais, tá ligado? Eu gosto muito dessa ambientação aí De fábrica de brinquedo abandonada, tá ligado? É uma vibe muito creepy Porque envolve algo mais infantil, tá ligado? Tomei susto pra caralho Quebrei a cabeça pra caralho Mas pelo menos conseguimos terminar aqui com sucesso E olha Honestamente Obrigado pela indicação pra todo mundo que me indicou, viu? Parabéns Vocês conseguiram me matar do coração, velho Mas enfim, senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Comentem embaixo o que vocês acharam E aproveitem pra falar o que vocês esperam aí Do segundo capítulo de Pop Playtime Honestamente o que eu espero? Só desgraça daqui pra frente, tá ligado? Meu consagrado Mas enfim Com isso eu vou me despedindo por aqui, galera Então se você não deixou o like ainda Deixem aí embaixo Porque minha sanidade foi pro caralho, tá ligado? Se inscreve se você não tá inscrito Pra não perder mais nenhum vídeo E eu vou me despedindo por aqui, tá ligado? Um beijo pra todo mundo Que me recomendou esse jogo Cheio dos brinquedos aqui, tá ligado? Eu vou pegar esse brinquedo aqui E vou colocar no meio do meu orifício, tá ligado? Porque é o que eu ganho por ser otário Desse jeito de me assustar até 10 horas da manhã aqui Enfim, senhoras e senhores Um beijo Valeu, falou, até a próxima É nóis e tchau 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 Tchau